E aí É um pitbull malvado Ah, tem um bicho ali Ah, não, nasceu um filhotinho Ah, mentira Gente, a gente gravou Gente Caraca, a gente gravou Ah, mentira Desolve Desolve o filhote Desolve Desolve Gente Caraca, gente Gente, não, vai com o meu filhote Ah, não, gente Não, vai com o meu filhote